O que é o que é o nível de que do? Deu dificuldade. Será que eles vão colocar outros inimigos com outras habilidades dessa aí mais difícil? Porque esses aí já são chatos, né? Esse de recarregar, esse de regenerar é chato, esse anti-barreira é chato. O que tem para nós, caçador? Nada é impenetrável. Volte logo, precisamos de desafio. O que tem para nós, caçador? Nada é impenetrável. Volte logo. O que o que tem para nós? Nada é impenetrável. Só para nós. O que tem para nós? O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Sim, Dona Ares. Você derrotou o punho de Crota, mas a ameaça permanece. Os exércitos de Crota estão procurando a última Mente Bélica. Você precisa impedi-lo de achar Rasputin. Ser com a Mente Bélica. Crota precisa ser encontrada. Que bom, hein? Dois graus. Canto bom do Cabamora, sim. Quem gosta de frio, né? Uma parada que se eles conseguissem colocar pra ser igual o Stadia, tipo o Destiny da vida, é que eles não iam ter desculpa de ter muito conteúdo, né? E como o cara não está lá, né? Você só baixava o que ia usar. Aí, meu amigo, que podia botar conteúdo. Mas eu acho que a programação do Destiny, ela é feita porcamente, entendeu? E tem mais jogos que tem conteúdo monstruoso e... E você vê assim, tem muita variação de praticamente tudo de objeto no jogo e... E não é o tamanho que o Destiny é. É. Não, mas aí a questão de gráfico, ela é um pouco menor, mas... Se querendo ou não, é uma variação de objeto, né? É monstruosa. O pior é que... Se eles não forem lançar o 3, entendeu? Rasputin permanece silencioso. Vai ser essa mesma novela. Toda vez que tiver um bug, é uma semana pra eles corrigirem. Se corrigir. Não podemos deixar que o Zerco encontre um jeito de passar pelas defesas dele. Ou os discípulos de Grota inundarão a terra. Mas a galera reclama, né? O cara perdeu os clientes, aí a gente fica sem jeito pra jogar. O cara perdeu os clientes, aí a gente fica sem jeito pra jogar. O cara está difícil para jogar. O cara está teatral, eu não como crê, eu não sei, não sei ter certeza. E aí a gente fica com o b наг�� ex-xiste, aí a gente entra em seguida. E aí o cara não consegue percepção, enfim, seей superpídeu, Esta música, Rasputin está em perigo. Só Rasputin. Eu nunca ouvi receber visitas. Encontre a sala de controle. A colmeia encontrou um jeito de entrar. Não os deixe chegar até Rasputin. Não é para passar, não é para subir. O Espírito Ural é do Arcana ou do Titã? Ele retorna a bala ou tira da reserva? Não é para passar. Eu não sei se você retornasse bala. Ai você consegue atirar todos. Essa arma, nessa atualização, ela ficou muito roubada, né? A galera tá falando aí. Fez nem hipótese no escudo. Você não destruiu o Rasputin. Não é porque tá com relação, não? Algo está errado. Algo está errado. Olha o dono aí. Vem com a fonte, faz o Rima e cheguei. Tá ficando calado. Cadê os bichos? Tá, o que joga? O que joga as facas? Não, é porque tem o da faquinha que joga e tem o da faquinha que ele pega a faquinha, né? E sai. É, tem o que, o Rima e o Rima pegam as facas e saem desfaqueando. É, o dançarino lacerante é muito bom, tá doido. Ele sair de facas dá muito frio. E aí, o dançarino lacerante é muito bom. Ah, ela está lá em cima já. Nossa, a Lugrusha é muito bom. Tem que ter calma nesta hora. Até porque está diminuindo o volume do jogo, não? Ah, vai puxar. Mais um puxar aqui. E aí, o dançarino lacerante é muito bom. Ele é o Aslan. Ele é o dublador do Aslan em inglês, né? Vamos ver. Eu vi só tem personagem e Deus, né? Naquele outro filme lá, que acho que é dos titãs lá, que é bem rico. Vamos ver. Calma aí, calma aí Caiu a bola Muito bem, guardião Rasputin está a salvo Mas o exército de Krota é mais poderoso que eu pensei Não podemos descansar Agora é hora de impedi-los de despertar a alma de Krota Isso não vai encerrar a missão não Vai encerrar Bora, 30 segundos infinitos E aí É hora de impedi-los de despertar a alma de Krota